Segurança atenta, segurança atenta Segurança atenta Olha só, aqui vai ter um ponto aqui que vai agotar os dedos Vamos ver, diga o pau Tá, tá pronto, vamos lá Lembra os comandos, hein Rapel de coxa desescalando Rapel de coxa desescalando Ai, morreu, caralho Tira a mão Animal Burrão Baixa a areia, vinte e seis Baixa a roca Vinte e seis, saltadoria